Boa noite a todos, boa noite ouvintes. Primeiramente eu agradeço a professora Mônica, o professor Rodrigo pela disponibilidade de estarem essa noite conosco, fazendo parte dessa conferência. Eu sou Lisiane Ribas Cruz, sou doutoranda em História na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Estamos começando essa edição, a quarta edição do SELA, que é o evento dissente de estudos históricos latino-americanos, promovido pelos dissentes do Programa de Pós-Graduação em História da Unicinos. Tivemos uma mesa redonda hoje de manhã com a Priscila e a Bruna do Mifig. Hoje nós temos essa conferência intitulada Os Movimentos Anticomunistas e Outros Obstáculos à Democracia no Brasil. Temos como mediador o Vinícius de Oliveira Maceroni, agradeço também a presença dele. Ele é graduado e mestre em História pela Unicinos e tem como interesse História Contemporânea, Revoluções Socialistas, História do Brasil Republicano, Ditadura Civil Militar, Brasileira, História das Esquerdas, Luta Armada no Brasil, Marquisismo e Teoria da História. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, de todo o esforço também, de todos estarem aqui, ouvintes, participantes, principalmente devido a esse momento tão difícil que nós estamos passando pela pandemia. Então, eu desejo uma boa noite a todos, uma boa noite de trabalhos e passo a palavra, então, para o Vinícius. Bom, obrigado, Lise, pelo convite para mediar uma mesa tão importante, eu acho, não só para as reflexões nossas como historiadores, mas também uma reflexão, chamada uma reflexão cidadana. Assim como foi muito importante também a mesa de hoje de manhã, Mulheres Movendo a Política, e também as outras mesas que vão, nós vamos ter nos outros dias. Eu só queria, queria agradecer em nome, então, da fazer, reforçar em nome da comissão, o, mesmo não fazendo parte da comissão, mas em nome do evento, agradecer a professora Mônica, do PPG de Ciências Sociais aqui da Unicinos, e o professor doutor Rodrigo Pato Samota. Hoje nós vamos ter as duas conferências, vamos começar com a conferência do professor Rodrigo, e antes de fazer isso, eu só queria dizer, fazer uma menção, que hoje se fez justiça no Brasil, e o ex-presidente Lula foi, recebeu um habeas corpus, mas um dia que tinha tudo para ser um dia muito justo. Nós fomos, mais uma vez, o Brasil bateu um recorde de mortes, 3.251 mortes, por causa de uma política genocida promovida pelo governo federal. Mas, como já dizia Chico Buarque, amanhã vai ser outro dia. Então, vou apresentar o professor Rodrigo Pato Samota, que vai fazer a sua palestra. O professor Rodrigo Pato Samota é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com a dissertação dele, uma importante dissertação, um estudo sobre o MDB, durante a ditadura, e é doutor pelo Programa de História Econômica da USP, com a tese O Anticomunismo Brasileiro em Guarda contra o Peligo Vermelho, o Anticomunismo do Brasil, de 1917 a 1964. O professor Rodrigo Mota tem se dedicado, nos últimos anos, as temáticas como ditadura militar, de 1964 a 1985, e culturas políticas no Brasil. O professor também foi presidente da Associação Nacional dos Historiadores, ANPU, salvo engano, a gestão de 2013 a 2015, tendo importante participação na regulamentação da profissão de historiador, hoje disponível a todos nós. também não vou esquecer das gestões anteriores e posteriores, o professor Benito, da professora Maria Helena Rolim Capelato, da professora Joana Maria Pedro, que foram importantes também para a regulamentação. O professor Rodrigo Mota, hoje, traz à conferência os movimentos anticomunistas e outros obstáculos à democracia no Brasil. Eu gostaria de lembrar a todos e todas que já está disponível a tão esperada reedição da tese de doutoramento do professor Rodrigo, já esgotada há pelo menos 10 anos, o Enguarda Contra o Perigo Vermelho, que pode ser adquirido pela editora Eduf, que está tendo alguns probleminhas, eu já conversei com ele sobre alguma demora na distribuição, mas está chegando para todo mundo. Isso daí é a demanda represada. Então, eu passo a palavra agora para o professor Rodrigo Mota, que vai fazer a sua apresentação, a sua palestra. O senhor, professor. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite para participar desse evento. Uma pena que ele não seja presencial, que eu não esteja aí com vocês, não nos sinos, mas, enfim, nós temos o privilégio de termos uma profissão que a gente continua trabalhando, mesmo com toda essa tristeza e isolamento. Enfim, esse número aí que o Vinícius falou é realmente para deixar a gente deprimido. Te agradeço, Vinícius, pela apresentação e pela propaganda, pelo marketing do livro. O que eu vou falar hoje é muito em cima do que eu produzi nesse livro. Quem está passando, por favor, a apresentação, pode pular de página. Então, quando me convidaram para falar hoje do tema da democracia, eu logo pensei que poderia ser útil falar sobre o tema da democracia pensando nos inimigos da democracia, nos obstáculos que a gente enfrenta no Brasil para construir uma democracia. E aí pensei em explorar esse tema das tradições anticomunistas e tradições anti-esquerdistas, que eu estudei nesse livro, e que são temas ainda atuais no Brasil, são obsessões ainda muito presentes, com muito impacto político, tanto no século XX quanto agora no século XXI. O que é... Bom, se a gente encontra isso em outros países, talvez não encontre de maneira tão marcante como no Brasil. É um tema importante porque essa obsessão anticomunista e anti-esquerdista teve muito impacto nos regimes autoritários, nas listaduras que o Brasil viveu no século XX. Eu vou falar sobre isso mais à frente. E teve muito impacto também na configuração política atual, no impeachment de 2016, na prisão do Lula de 2018, e depois na eleição do Bolsonaro, em, aliás, a prisão do Lula de 2018 e a eleição do Bolsonaro no mesmo ano, no final de 2018. Esse tema apareceu com muita clareza na elite militar, especialmente na figura do general Vilas Boas, e ficou célebre com os tweets dele, e agora com o depoimento dele, que foi publicado, em que ele se posiciona, ele explica e deu mais ainda a realce ao posicionamento político dele como liderança do Exército, pressionando pelo impeachment em 2016, pela prisão do Lula e apoiando a eleição do Bolsonaro. Na entrevista dele ficou claro a motivação política anti-esquerdista, anti-petista, e uma postura que continua muito comum entre os militares, infelizmente, de fidelidade à ditadura militar, quase que uma nostalgia da ditadura militar e uma atitude de não aceitar críticas à ditadura, propostas de investigação dos crimes à ditadura, e isso continua sendo um problema político entre os militares. Você pode passar, por favor? Pouco depois da eleição do Bolsonaro, em novembro, a eleição em outubro, mas em novembro de 2018, o general Vilas Boas emitiu um tweet que não teve tanta repercussão quanto aquele pressionando o STF, mas é muito importante para entender a postura dos militares, e os valores dos militares, que foi esse tweet dele de novembro de 2018, convidando os militares a voltarem a comemorar o dia 27 de novembro. Poucas pessoas fora dos quartéis ou fora do universo da direita mais conservadora sabem o que significa o dia 27 de novembro. era o dia da tradicional comemoração da intentona, entre aspas, da chamada intentona comunista, que ocorreu em 1935, em novembro de 1935, uma insurreição revolucionária liderada pela Aliança Nacional Libertadora e também pelo Partido Comunista. foi derrotada essa insurreição pelas forças legalistas e a partir de novembro de 1935, na verdade, um ano depois, em 1936, começou uma comemoração anual da derrota dessa insurreição e foi chamada de intentona pejorativamente. Esse episódio foi muito importante para a formação, para a socialização política dos militares brasileiros, porque se tornou uma data cívica das forças armadas, invariavelmente foi uma data prestigiada também por presidentes brasileiros, durante muito tempo os presidentes iam nas comemorações do dia 27 de novembro, especialmente durante a ditadura militar, obviamente, em que a data se tornou ainda mais relevante. Nesse dia, então, eles comemoravam a derrota do comunismo e a vitória das forças armadas sobre o comunismo. Você pode passar... Bom, essa aí é a capa do livro, que o Vinícius já mencionou, de que eu vou tirar muito do que vou falar aqui hoje. Pode, por gentileza. Então, por que eu comecei com essa referência ao Vilas Boas? Para mostrar como essa tradição anticomunista é importante nas forças armadas do Brasil e como isso explica muito dos valores políticos dos militares e nos ajuda a entender a sua atitude nos anos recentes, contribuindo para a desestabilização dos governos do PT, para o impeachment e para a eleição de 2018, e também para o apoio ao governo Bolsonaro, que foi abraçado inicialmente pelas forças armadas. Então, essa atitude do Vilas Boas nos remete a essa história do anticomunismo, que foi muito marcante sobre a formação dos militares e continua impactando a atuação política dele. Bom, no livro eu analiso, então, esse fenômeno anticomunista no século XX, analiso as suas ações, os eventos, os episódios, mas analiso também as ideias, as representações e os imaginários anticomunistas. Eu sustento que os discursos e valores anticomunistas se inspiraram em três matrizes básicas, o catolicismo, o cristianismo, o nacionalismo, o patriotismo, o liberalismo, às vezes, liberal-democracia. Bom, esse conjunto de ideias e movimentos inspiraram uma tradição anticomunista que se arraigou no Brasil e se tornou disponível para ser mobilizada em diferentes contextos políticos, especialmente em momentos de polarização, de conflito agudo entre esquerda e direita. Tradições que se tornaram arraigadas particularmente entre os militares, como eu já enfatizei, mas também entre os religiosos, de vários matizes, são os grupos mais sensíveis aos discursos anticomunistas por razões diferentes. Se tiverem interesse, depois eu posso explicar um pouco mais isso. Bom, o objetivo principal desse trabalho que eu quero compartilhar com vocês foi entender, então, o impacto do anticomunismo na história brasileira e, em especial, nos dois golpes autoritários mais marcantes, de 37 a 64, que deram origem às duas mais longas ditaduras, e também o impacto do anticomunismo na construção de uma máquina repressiva estatal de larga duração, inclusive ainda vigente, porque agora todo mundo debate a lei de segurança nacional e ainda vige no Brasil, essa lei ela é trineta de uma primeira lei de repressão política instituída em 1935 no governo Vargas para reprimir a esquerda chamada Lei de Defesa da Ordem Política e Social. Ela teve várias versões, teve uma versão nova em 1937, depois teve uma outra em 1953 e depois na ditadura em 1967 ela foi reformada quando passou a se chamar Lei de Defesa da Segurança Nacional e da Ordem Política e Social. Essa máquina repressiva, junto com a polícia, DOPs, etc., se baseou muito nessas obsessões anticomunistas. Bom, eu argumento um livro que foram três, no século XX, três ondas anticomunistas mais importantes, mas estudei mesmo no livro duas delas, a de 1935, 1937, a de 1961, 1964, porque foram as que abriram caminho às ditaduras, daí tiveram mais impacto político. Pode passar, por favor. É claro que em 37 e 64 havia outros temas em jogo, além da repulsa esquerda, além do anticomunismo. Por exemplo, em 37, a ditadura Vargas também foi construída em nome do combate ao regionalismo no Brasil. E em 64, por exemplo, estava em jogo o discurso da luta contra a corrupção. Mas eu argumento que nos dois casos o tema dominante foi o anticomunismo, que inclusive aparece nos documentos fundadores das duas ditaduras, na Constituição de 37 e no ato institucional número 1 de abril de 64, que mencionam o perigo comunista, o perigo bolchevista como motivação para os respectivos golpes e a ditadura. Esse tema, esses fenômenos de movimentos anticomunistas, eu analiso isso no livro, eles implicam tanto oportunismo, tanto manipulação como convicção também. Tem um capítulo do livro que se intitula A Indústria do Anticomunismo, em que eu estudo como esse medo do comunismo, do socialismo, da esquerda, essa rejeição ao vermelho foi explorada politicamente e foi explorada também economicamente por pessoas que oportunitamente fizeram uso disso, visando outros fins que não combater a esquerda. Recentemente, a gente está vendo que segue vigindo a indústria do anticomunismo, eu percebo isso, bom, é óbvio, eleitoralmente, o uso eleitoral que foi feito, desse medo, assim como o uso para a exploração econômica, vários gurus de extrema direita que se colocaram como guias espirituais da luta contra o comunismo e que se tornaram celebridades, ganhando muito dinheiro, explorando isso, estimulando o medo das pessoas e se favorecendo com isso. Mas, isso não resume o problema, o tema do anticomunismo, porque muitas pessoas têm convicções anti-esquerdistas muito viscerais, muito fortes, elas rejeitam a esquerda de maneira muito sincera e profunda, não estão ali querendo fazer uso disso, manipular, tirar vantagem, elas realmente rejeitam a esquerda por interesses, às vezes, e por valores, o que, aliás, é perfeitamente compreensível, as pessoas têm diferentes valores políticos, convicções filosóficas e religiosas, e muitas vezes isso gera uma repulsa, uma rejeição ao outro. O problema aqui é que essas obsessões anticomunistas deram origem a movimentos e ações autoritárias que, em nome de proteger a tradição, a ordem e a religião das pessoas, suprimeu a liberdade da maioria ou de todos, e promoveu violência e não apenas contra os comunistas, mas contra muitos outros alvos que foram atingidos também pelas campanhas de repressão baseadas no anticomunismo. Pode passar por diante dele. Bom, agora eu vou mostrar algumas imagens para ter uma exposição mais dinâmica e exemplificar um pouco essa história do anticomunismo no Brasil no século XX, inclusive para evidenciar alguns dos valores principais desses movimentos. Essas primeiras imagens se referem ao episódio de 1935 que o general Vilas Boas quer voltar a comemorar, que foi a chamada Intentona Comunista. A imagem da esquerda é um monumento que ainda está lá no no Rio de Janeiro, nas proximidades da Praia Vermelha, próximo à estação do bonde que leva ao Pão de Açúcar. Esse monumento é um monumento construído pelo governo brasileiro, pela República, foi inaugurado em 1940 e foi instituído para comemorar a vitória sobre os comunistas em 1935. Ele foi levantado originalmente no cemitério São João Batista, mas durante a ditadura militar ele foi transferido para a Praia Vermelha para ficar mais próximo do local do principal combate no Rio em 1935 que foi o quartel do terceiro regimento de infantaria do exército que ficava na Praia Vermelha e que ficou destruído pelos combates, foi incendiado e depois acabaram de demolí-lo porque o exército decidiu acabar com essa unidade militar com o terceiro regimento de infantaria como se ele quisesse apagar a memória do levante esquerdista nessa unidade do exército. Bom, tem um cãozinho bravo aqui em casa agora, vocês vão ter que me perdoar aqui, mas são as contingências do isolamento social. Então, esse monumento foi construído para servir de local de comemoração, de rituais cívicos para lembrar que os comunistas foram derrotados em 1935 e que o exército foi responsável por isso, por salvar o Brasil. Então, virou um lugar de homenagem, de auto-homenagem do exército por esse trabalho. Na verdade, no monumento se homenageia também a marinha, mas a marinha não teve nenhum papel nesse episódio, mas aí se tratou de uma estratégia de construir um elo entre o exército e a marinha. Aliás, o anticomunismo serviu para isso também, para estimular a união dos militares, estimular a superação de conflitos, inclusive conflitos corporativos em nome de um inimigo maior que precisava ser combatido. A imagem à direita é um desenho, como vocês estão vendo, supostamente alusivo ao levante militar no Rio de Janeiro. Foi publicado uma revista de direita que circulava no Rio nos anos 60, 50, 60, e que era dirigida pelo Amaral Neto, que era um jornalista, depois deputado da UDN, deputado da Arena, e um jornalista durante a ditadura, muito simpático à ditadura. O desenho é uma representação farcesca do episódio de 1935, primeiro porque coloca o Luiz Carlos Prestes na cena, ele é essa figura maior em destaque, como se ele tivesse participado do ataque aos quartéis. Ele aparece aí dominando a cena com um punhal na mão. Os outros comunistas, como eles, estão com punhais nas mãos e eles têm, foi esse martelo como braçadeiras, assim, para identificá-los como comunistas. E outro elemento falseador dessa imagem é que ela coloca esses comunistas matando soldados que estavam dormindo aí nas suas camas e vão sendo abatidos com punhaladas. Então, nos termos de hoje, seria fake news, seria um falseamento, seria, enfim, isso não é novidade, essa manipulação da história, mas, enfim, o objetivo aí é retratar os comunistas como gente violenta, como gente sanguinária, que tem coragem de matar os seus colegas de farda enquanto dormem. Isso foi muito importante na construção das narrativas sobre 1935 e enfatizaram muito essa ideia de que os comunistas tinham traído o exército, traído os seus companheiros de maneira assassina e sanguinária. Pode passar, por gentileza? Agora, são imagens dos anticomunistas dos anos 30 e 50, a da direita da década de 50, mostrando que escraviza as pessoas, e a da esquerda é um cartaz integralista mostrando o comunismo como um monstro, com uma garra que vai violentar o Brasil e o Brasil vai ser protegido pelos integralistas. Pode passar agora imagens religiosas? não, ainda não, essa aqui ainda são imagens, pode, só como comentário rápido, são imagens também que vilanizam, os comunistas que são retratados como vilões, homens com punhais, o punhal é uma arma de bandidos, de vilões, o da esquerda é um, além disso, bêbado, com uma garrafa, e à direita o comunista de camisa vermelha violentando a bandeira brasileira e a república brasileira e é um monstro, um monstro do comunismo. Bom, muita gente hoje se identificaria com essa imagem e diria que a bandeira do Brasil jamais vai ser vermelha, o verde e amarelo vai prevalecer sobre o vermelho, essa imagem dizia isso já em 1948, de maneira que é um tema que é reapropriado constantemente. As imagens seguintes são imagens religiosas, retratando o comunismo como uma ameaça à cristandade, especificamente ao catolicismo. A esquerda é muito simples, o comunismo destruindo a religião, quebrando um crucifixo. A da direita é uma imagem mais complexa e é uma referência à Nossa Senhora de Fátima como um símbolo católico da vitória sobre o comunismo, da derrota do comunismo, ela aparece ali sobre o monstro comunista que é representado como uma espécie de monstro do apocalipse por causa das sete cabeças de serpente como parte de um dragão alado e aí Nossa Senhora de Fátima se colocando de maneira superior ao monstro a uma sugestão de que a igreja vai vencer o comunismo, embora o comunismo seja muito feio, muito assustador, mas a imagem é tranquilizadora também. Pode passar por gentileza. E aqui só duas imagens sobre os anos 60, sobre a mobilização anticomunista que contribuiu para o golpe de 64. Essa foto é um instantâneo da Marcha com Deus em São Paulo. O Brasil não será uma nova Cuba, carregam ali no cartaz, essa ideia foi reapropriada recentemente. E à direita, uma charge entre dezenas que circularam na época, é uma representação do comunismo ameaçando o Brasil, a figura que domina o João Goulart, que é um peão no jogo de xadrez, é o Khrushchev, o premier da União Soviética. Isso era um tema frequente, de que o João Goulart era um aliado ou um títere nas mãos do comunismo internacional. Então, foi um tema muito frequente nas mobilizações do golpe de 64, em diálogo direto com essa tradição que vem dos anos 30. Pode passar, por favor? Daí a gente chega ao momento atual, bom, eu estou fazendo aqui uma super síntese histórica para não falar muito, nós combinamos falar meia hora aqui, inclusive para ter tempo de debater depois, eu vou encaminhar para o final fazendo um comentário rápido sobre essa última manifestação anti-esquerdista, anticomunista e anti-petista no Brasil que a gente está vivendo nos últimos anos. A gente percebe o início disso logo na eleição de 2002, inclusive essa capa da Veja que eu trouxe aí, ela parece dialogar diretamente com as imagens que eu mostrei antes, a Veja mostrando o PT como na verdade é uma referência ao Cerberon, que era o cão dos infernos na mitologia clássica, um cão de três cabeças e no caso aí Marx, Lenin e Trotsky. Houve uma mobilização então de direita contra a candidatura do Lula que não obstante ganhou, mas líderes de direita começaram a se organizar naquela ocasião, por exemplo, esse Olavo de Carvalho já atuava naquela época, se tornou mais atuante ainda a partir dos governos do PT e conseguiu estimular muita gente a seguir o caminho dele. Esses intelectuais de direita que às vezes são chamados de nova direita, é questionável até esse ponto porque como vocês veem muitos dos elementos que eles trabalham são antigos, são tradicionais, mas eles construíram um antipetismo em diálogo com o anticomunismo, inclusive com essa fórmula que acha que é do Olavo de Carvalho, comum no petismo, que seria o PT a última encarnação do comunismo no mundo. Com a crise dos governos do PT, as jornadas de 2013, a crise econômica, vai surgindo um ambiente favorável à ampliação das manifestações de direita que vão crescendo a partir de 2013, 2014, não foram suficientes para ganhar a eleição de 2014, que o PT ainda ganhou com uma margem pequena, apesar de uma grande mobilização de direita, mas na sequência com a Lava Jato, que está a ser enterrada nesse momento, com a Lava Jato a partir de 2015, com a crise econômica e com uma grande pressão, acontece o impeachment, a eleição de 2018, enfim, nesse contexto esses discursos de direita crescem muito, os discursos de extrema direita crescem muito, os radicais de direita que vão colocando em ampla circulação essas imagens anti-esquerdistas viscerais, essas referências do comunismo maligno e essa associação do PT com o comunismo clássico, com a União Soviética, o que é uma associação absolutamente indébita. Bom, existem diferenças entre antipetismo e anticomunismo, que eu anotei aqui, algumas delas, o perigo estrangeiro não é mais a União Soviética, o catolicismo já não é mais o carro-chefe desses movimentos conservadores, o carro-chefe são os evangélicos e neopentecostais, os valores liberais aumentaram muito a sua influência no Brasil, como nunca antes na nossa história, talvez na República Velha, mas na República Velha não tinham tanta circulação pública como hoje. Então, tem diferenças entre anticomunismo e antipetismo, mas tem uma proximidade também que é explorada por esses grupos de direita para criar uma imagem assustadora do PT, que não corresponde à real atuação do PT como partido de governo. Pode passar, por favor, que eu acho que é a última tela. Aqui uma imagem da revista Veja também, que se destacou muito nessas campanhas antipetistas do início, e uma das capas dela também mais impactantes, mostrando de novo o PT, associando o PT ao monstro vermelho, mais uma vez. Inclusive, na ocasião, um aluno meu me escreveu falando, professor, parece que eles leram o seu livro e tiraram ideias ali do livro para fazer essa capa, porque é essa figura das cabeças de serpente, enfim, essa figura monstruosa para associar o PT ao radicalismo, à cor vermelha, à intensidade revolucionária, enfim, uma manipulação tremenda dessa tradição anticomunista e anti-esquerdista no Brasil, mas a manipulação apenas não explica o problema, a questão é saber por que tanta gente acreditou, acredita ainda, se deixou mobilizar, porque essa mobilização tocou sentimentos profundos, tocou valores, tocou preconceitos de muitas pessoas, então, é preciso compreender isso também, de onde vêm esses valores de direito, eu acho que quem se importa com a democracia tem que estar muito atento a isso, porque os efeitos negativos da mobilização desse sentimento são muito fortes, no nosso caso, muito evidentes, é claro que tem um contexto internacional que favoreceu tudo isso, a virada à direita no mundo, o que aconteceu na política norte-americana, tem a questão do declínio dos governos do PT, a crise econômica, muita gente que não gostava do PT, tolerou o PT enquanto a economia cresceu, mas quando acabou a era de ouro do PT, os motivos para ficarem insatisfeitos se tornaram maiores, e isso, claro, é difícil imaginar todo esse crescimento dos movimentos de extrema-direita sem a crise econômica que começou em 2013 e 2014. bom, a questão que fica, e com isso eu concluo, é se desta vez, diferente de 37 ou 64, o Brasil vai conseguir se escapar de um estado autoritário mais duradouro, efetivamente de um regime autoritário, seguramente nós temos um governo autoritário, acho que ninguém duvida disso, a questão é saber se ele vai ter forças pernas para se estabilizar e se manter aí, talvez não, a crise dele é visível, o resultado do STF indica uma virada política, obviamente, então, pode ser que a gente está vivendo um momento de virada, que vai significar a derrota desse projeto autoritário, e quem sabe, então, vamos ter um fortalecimento da democracia, aí, a médio prazo, quem sabe, enfim, mas é tudo muito, enfim, tudo ainda acontecendo, é claro que não dá para fazer qualquer previsão, mas eu termino com esse tom, assim, um pouco de esperança, quem sabe as coisas não vão para um caminho tão ruim quanto pareciam no final de 2018, aliás, no final de 2018, quem poderia imaginar que em menos de dois anos, ou em dois anos, a gente poderia estar pensando aqui, no declínio dessas forças de direita que tomaram o Brasil recentemente. Bom, é isso, agradeço a atenção, se quiserem conversar mais, estou à disposição. Obrigado, professor Rodrigo, vou pedir para o pessoal já ir mandando ali no YouTube, nos comentários, a gente vai tentar repassar todas as perguntas, tanto para o professor Rodrigo, quanto para a professora Mônica, né, então vou passar já direto para a professora Mônica, para a gente conseguir aproveitar mais o tempo depois das perguntas e poder dialogar um pouco mais nas perguntas. A professora Mônica do Algor é graduada em Ciências Sociais, é mestre em Sociologia e doutora em Ciências Políticas, toda a formação dela feita na Universidade de São Paulo, USP. A professora tem como foco de pesquisa políticas públicas envolvendo a saúde e também os movimentos sociais na atualidade. Mônica Dolbor também é professora da graduação e da pós-graduação na Unisinos, onde coordena, ou pelo menos coordenava até recentemente, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Além disso, a professora Dolbor é pesquisadora associada ao Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, todos nós que estudamos aí História Contemporânea no Brasil, já tivemos contato com as pesquisas do SEBRAP, e onde ali no SEBRAP ela coordena o Núcleo de Pesquisa de Democracia e Ação Coletiva. Hoje, a professora Mônica traz a conferência intitulada Desmontes e Horizontes da Democracia. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Eu queria agradecer a organização desse evento, o dissente da história do nosso, nossa Escola de Humanidade, pelo convite, fico muito feliz de a gente fazer as pontes entre ciências sociais e a história e com outras áreas de humanidades também. como vocês viram pela apresentação do Vinícius, eu não sou exatamente especialista em democracia, estudo mais movimentos sociais e produção de políticas públicas, mas leciono bastante esse curso de teorias políticas, teorias democráticas, e esse convite que vocês me fizeram, então, me desafiou a pensar nessa dobradinha entre movimentos sociais e teorias democráticas. Denominei a minha fala para vocês Desmontes e Horizontes da Democracia. E como eu preparei esse papo com vocês? Em dois flancos. Em primeiro lugar, como cientista política, quero trazer para vocês as teorias, algumas das teorias que estão apontando, descrevendo e explicando a tal de crise de representação, crise da democracia liberal, mais frequentemente chamada também de desconsolidação democrática ou recessão democrática. Então, vou mostrar para vocês como pensam isso do ponto de vista das instituições, como se pensa isso a partir da legitimidade do regime democrático e vou fazer uma inovação para pensar junto com vocês a crise da democracia liberal pelas lentes dos movimentos sociais. Em segundo momento, vamos pensar, vou tentar pensar junto com vocês, como a gente pode reagir a essa crise. Isso partindo do pressuposto que por hora, apenas por hora, não temos uma outra melhor receita para conviver em sociedades grandes, a não ser a democracia representativa. De um por hora, pensar sobre outras alternativas. Então, vamos lá. Imagine, então, uma página A4, de papel A4, que a gente vai dobrar, então, na vertical, vamos primeiro olhar e aí, 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 Gente, a professora Mônica deu uma travadinha ali, vamos esperar ela reconectar, esperar uns minutinhos, não, espero que sejam poucos segundos. Já voltou, a professora voltou. A senhora parou no papel A4, professora, que a gente ia dobrar na vertical. Tá bom. Bom, então, é o A4 que a gente dobra. Agora eu me dobrei em mim mesma. Vamos, então, dobrar esse papel A4 na vertical. Vamos falar, então, das teorias que conseguem demonstrar para a gente a crise da democracia liberal. Vou começar aqui com desconsolidação democrática apresentada por, por exemplo, um cientista político contemporâneo meu. Eu sou, aliás, uma das comunistas que o Rodrigo descreveu para vocês, porque eu sou polonesa, e o meu conterrâneo, um cientista político, Adam Przeworski, então, mostra que a corrosão da democracia pode se dar por dentro dela. Ou seja, não é preciso mais dar um golpe para erodir o sistema democrático. Como assim? Adam Przeworski se baseia em quatro países, Venezuela, Hungria, Turquia e Polônia, para mostrar como líderes, que a gente vai chamar também de populistas, entram, ganham as eleições, ou seja, são eleitos democraticamente, e depois, aos poucos, por meio das regras democráticas, vão erodindo os princípios nos quais se baseia a ordem democrática. Quais sejam, então, nós vamos, então, erodir a capacidade da oposição de ganhar as eleições, ou de assumir quando ela vence, vão tentar, então, erodir a oposição de direito, ou seja, o fato de outros poderes controlarem o poder executivo, e, por fim, no terceiro momento, vão erodir, então, possibilidade de livre manifestação, livre associação. O importante aqui é que essa erosão, ela se faz... De novo, nós estamos com um probleminha da internet da professora, parece que está um pouco instável, mas... A gente está conversando com ela para ver se a gente consegue resolver esse problema, gente. Só um minutinho. Eu tenho uma super, super internet potente. Voltou, professor. Tá. Não sei o que está acontecendo, gente, muito desculpa, vou tentar mais uma vez, e depois, não sei, talvez eu passe para o celular, então. Pode ser? Acho que pode ser, professor. Tá bom, então, vou tentar mais uma vez, estou controlando aqui a minha internet, ela está boa com três, três pontinhos, tá? A senhora tinha parado na derrubada da democracia, erosão da democracia por dentro, sem necessidade de golpes. Exatamente. Então, o Adam Shevorsky mostra, então, como nos países tais como Polônia, Hungria, Turquia e Venezuela, os... Aqueles que tomaram o poder de uma... Vão adindo, então, a capacidade da oposição de vencer as eleições, ou de assumir quando vence, vão erodir também a possibilidade dos outros poderes controlarem o poder executivo que eles assumem e também vão prejudicar a livre associação, por exemplo, chamando aqueles que se manifestam de terroristas. Ele não estudou o Brasil, porque fez esse estudo ainda em 2017. Polônia é um país que está dentro desses casos, e se vocês quiserem alguns exemplos dessa erosão incremental, paulatina, imperceptível aos olhos de cidadãos comuns, você tem, por exemplo, mudanças nas regras de eleições, você tem perseguição da oposição, que tem tudo a ver com aquilo que o professor Rodrigo estava falando sobre a imagem estereotipada de um comunista, certo? Então, você torna o opositor adversário político não mais um adversário que vai jogar as regras democráticas, e sim como um inimigo que precisa ser liquidado, precisa ser massacrado, precisa ser eliminado do jogo. Temos mudanças, na Polônia teve mudanças no Tribunal Constitucional, o governo, esse governo que está erodindo o sistema democrático na Polônia, colocou seus, os homens da sua confiança no tribunal, calando, então, a sua possibilidade de controlar o poder executivo, ou o uso de referêndum, por exemplo, a derrubar as regras da Constituição. A questão é, então, que é da sociedade, e esses governos, por mais que nos pareçam autocráticos, autoritários, eles gostam, sim, de um grande apoio da sociedade. Normalmente, construído justamente aquilo que o Rodrigo, o professor Rodrigo estava mostrando, numa descrição muito dicotômica da sociedade, entre os bons e os ruins. No caso dos poloneses, para, enfim, a guia da curiosidade, quem agora está mandando, ou seja, o ideal simbólico do polonês é um polonês católico de uma família heterossexual, certo? Toda e bastante... acho que, Christian, que está no nosso diretor, acho que vamos pedir para a professora trocar para o celular, né, que acho que o computador está realmente nos sabotando. já enviamos o link para o professor para acessar pelo celular ali, que acho que daí vai ficar um pouco mais estável, a internet está sabotando o nosso evento. O Brasil é um país incrível, é só falar de autoritarismo que as pessoas caem, e uma... um terceiro elemento querendo calar a minha fala. Exatamente, eu estava comentando aqui que é só falar de democracia e autoritarismo que a internet para de funcionar, para... Eu estou achando que é por aí. Bom, agora no celular vai, no celular vai, que esse é um produto capitalista por excelência. Então, olha só, o Przeworski, então, mostra essa muda, essa erosão incremental, imperceptível, ela mostra que é possível porque ela passa desapercebida para a maioria dos cidadãos. Pessoal, rapidinho, só o pessoal pediu para a senhora botar no horizontal o celular só para ficar certinho ali na... Ok. Agora sim. Bom, e aí, em terceiro lugar, porque a voz, vocês estão me ouvindo? estamos ouvindo, professor, pode... A voz da oposição não parece convincente porque, obviamente, é vista como pelo... acho que isso não vai dar certo, essa palestra. Professora, a senhora pode continuar, a gente está vendo perfeito, não sei aí para a senhora como é que está, mas para nós está... Para mim está completamente congelado, então, precisa me dar, então, aqui um ok, porque eu estou totalmente congelada, mas vocês estão me ouvindo, é isso? Estamos ouvindo e vendo perfeitamente. Tá, bom, então, em seguida, então, desculpa, a voz da oposição não é convincente porque é vista pelos cidadãos como desejo, então, de poder, e, por fim, que é importante para nós, o Adam Chebola, que vai dizer, a democracia não tem mecanismos de defesa contra os governos eleitos democraticamente, ela consegue se defender quando é golpe, mas quando as regras são corroídas por dentro, ela não tem como se defender, e aí, nesse sentido, ela lembra para nós que o Hitler, vocês, como historiadores, devem saber muito bem disso, assumiu o poder graças a uma lacuna na Constituição da República de Weimar. Bom, a segunda teoria que traz para nós a forma de corrosão da democracia, da democracia liberal, é a quebra da legitimidade, então, olha só, se a gente estava vendo agora mudanças nas regras no regime democrático, por dentro, operadas pelos aqueles que detêm poder eleitos democraticamente, a teoria da legitimidade, ela vai mostrar para a gente o que é? Que os cidadãos e cidadãs começam a, desde os anos 70, e são estudos comparativos nos países democráticos, mas também aqueles que passaram pelos regimes autoritários, como aqui no Brasil, passam a acreditar menos nas instituições, menos nos representantes, mulheres, né? Então, aqui é bem importante o trabalho do Josh Amunke, O Povo contra a Democracia, um livro que foi um best-seller aqui, trabalhos do Álvaro Moisés, também, de um cientista político da USP. Então, aqui estamos olhando a democracia pelo prisma dos cidadãos que dizem a democracia não nos parece a melhor solução. E, para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, a confiança no Congresso americano caiu de 40% nos anos 70 para 7% nos anos, nos 2014. outro dado importante sobre essa queda na legitimidade, tal como vista pelos cidadãos, é o abandono da democracia pelas gerações mais novas, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, cresce apoio a regimes militares como solução, né? De novo, por que isso acontece? aqui as teorias políticas vão dizer o seguinte, é uma mistura entre cultura política, ou seja, algo que a gente traz de outras épocas, que se perpetua através das gerações, de um lado, e, por outro lado, tem uma explicação também que é uma explicação mais institucional, porque as instituições não funcionam bem. Então, os cidadãos começam a questionar, a duvidar, a levantar, enfim, suspeitas em relação às instituições e seus representantes, né? Aqui, nessa queda da legitimidade, no caso polonês, só para eu poder dar uma costurada um pouco com aquela corrosão do Przeworski, me parece que aqui também deve entrar uma explicação que o Vinícius estava falando um pouco da má distribuição, super distribuição desigual de recursos, ou seja, desigualdade de diversos tipos. O partido autoritário polonês ganhou também em 2015 porque, como se dizia naquela época na Polônia, nem todos os barcos subiram juntos. A Polônia tem 40 milhões de habitantes, sete ainda vivem na miséria, ou seja, não houve uma distribuição equitativa de recursos da Polônia que, desde a queda do muro, crescia 3, 4% por ano. A terceira, terceiro olhar para a desconstrução do regime democrático, aí é o que eu acho que queria saber o que vocês vão achar desse argumento, a gente pode ver pelo lado dos movimentos sociais. os movimentos sociais desde 2013, vou me basear aqui para falar sobre o movimento do passe livre, os movimentos sociais começaram a questionar muito o Estado. Na verdade, recuperando o argumento da autonomia que era muito conhecido nos anos 70, os movimentos sociais da segunda década dos anos 2000 viraram as costas para o Estado. Começaram a negar as formas institucionalizadas de negociação, de diálogo, então o movimento do passe livre foi bastante emblemático nisso. Recusou conselhos, recusou comitês, recusava reuniões dentro dos palácios do governo, certo? Preferindo se encontrar nas praças, não tendo representantes, não tendo portavozes. então essa é uma forma também de questionar o Estado que funciona dentro da democracia liberal. Uma outra forma mais radical ainda dos movimentos sociais é recusar o Estado como um todo. Isso a gente viu muito no movimento zapatista, que não só recusou os canais institucionalizados de negociação, mas começou a criar seus próprios sistemas. o sistema de educação zapatista, ele não pertence ao Estado. Ou seja, não concordo com a forma como o Estado funciona, não concordo como o Estado democrático, liberal, gera e gesta políticas públicas, construo novas formas de pensar, então, a convivência entre os iguais. Vinícius, está me ouvindo? Estou lhe ouvindo, sim, professora. Muito bem. Está a perfeita imagem, inclusive. Maravilha. Então, vocês viram, então, comigo, nesse lado esquerdo do nosso papel A4 dobrado na vertical, então, três formas de a gente iluminar, da ciência política, iluminar, então, a crise da democracia. Desconsolidação, recessão democrática, perda da legitimidade. Isso acontece bastante no Brasil, né? E aí, a segunda, a lá do direito da nossa folha em branco, ela vai se referir, então, às formas, bom, se a gente parte do pressuposto que a democracia liberal está em crise, que as instituições estão em crise, certo? Ou estão sendo questionadas, ou estão sendo erodidas, certo? Quais são as formas de lidar com isso, né? Então, aqui eu queria começar, então, com o Adam Przeworski. O que o Adam Przeworski vai dizer para essa erosão por dentro da democracia? O que o Adam Przeworski, a partir desse artigo, diria, então, hoje, para o governo Bolsonaro? Para aquilo que claramente ele está fazendo no sentido da erosão, desconsolidação democrática? Ele diria, é importante que a oposição contenha esse espaço de transformação, ainda que pareçam legais, legais, legais no sentido da legalidade, certo? A oposição precisa estar presente e conter esses passos na erosão, porque a avalanche dessas mudanças incrementais vão poder desencadear, então, um processo que coloque em xeque a democracia. Então, isso o Przeworski diria, certo? Por outro lado, como os movimentos sociais, certo, que viram as costas para o Estado democrático liberal, também, como é que as respostas trazem, então, para essa crise democrática? Então, aqui, eu acho que vale a pena a gente observar como pesquisadores e como cidadãos, justamente, essas formas de costas para o Estado. como é que se pensam, então, as iniciativas de locais de debate, de discussão, de resolução de problemas? Que formas organizacionais os movimentos encontram para lidar com as diferenças, para resolver seus problemas? E eu não estou falando aqui da substituição do Estado. Eu estou pensando mais nas formas alternativas e inovadoras que podem oxigenar a nossa asfixiada democracia liberal. Nós também temos formas inspiradoras de reinventar a democracia, por exemplo, com mandatos coletivos. Isso, com certeza, é uma inovação. Mas, também, temos formas bem interessantes. Estivemos em contato com o pessoal da Belarus, que vocês sabem que é um país no qual tem um ditador, Lukashenko, desde a queda do muro, praticamente, e os cidadãos que estão morando em outros países criam embaixadas populares da Belarus. Então, eles sabem que eles não podem ir pelos canais institucionais, criam suas próprias embaixadas para divulgar a situação, para dialogar com as pessoas, com organizações. uma outra forma que os movimentos sociais estão buscando, pelas quais estão buscando mudar, oxigenar, transformar a democracia liberal, que, normalmente, entre os jovens é muito menos atrativa, mas eu preciso falar dela porque ela é muito é mudar as instituições por dentro. uma forma, um modo reformista. Mas não é só reformista, é justamente fazer ao avesso daquela desconsolidação democrática, é entrar no Estado e moldar o Estado à sua imagem, à imagem dos movimentos, à sua visão do mundo, aos seus objetivos. A gente vem estudando nas ciências sociais, no amplo campo de movimentos sociais, políticas públicas, diversos movimentos, movimentos sanitaristas, movimento negro, movimento feminista, movimento de economia solidária e assim por diante, que justamente entraram no Estado, criaram novas instituições, criaram novos programas, de modo a tornar essa democracia liberal mais representativa em termos de Estado do bem-estar social. reformista, ele pode parecer menos audacioso, mas ele já tem várias instâncias empíricas que mostram que ele trouxe, de fato, uma oxigenação para a democracia. A minha tese de doutorado chama Arte da Institucionalização e mostra como os sanitaristas que foram responsáveis pelo desenho e implementação do SUS, fizeram essas plásticas no Estado diversas vezes quando janelas de oportunidade política podiam entrar no Estado, por exemplo, no Ministério da Saúde e alterar suas secretarias e departamentos à imagem da sua visão e da sua visão da saúde pública. Bom, então, falamos um pouco da importância da oposição travar, certo? Essa erosão por dentro, falei um pouco daquilo que os movimentos fazem nas margens, falei um pouco daquilo que os movimentos podem fazer por dentro do Estado, no seu formato da democracia liberal, quando as eleições levam seus aliados ao poder, né? E a quarta forma de mudar, oxigenar o regime democrático, me parece, ela vem, eu venho inspirada por Neon Chomsky, que é um anarquista, como vocês devem saber. E eu acho que essa proposta que eu queria colocar, compartilhar com vocês, ela é mais, está mais no alcance de nós, indivíduos cidadãos. Qual é a visão do Chomsky sobre anarquismo e que tem a ver com a oxigenação da democracia liberal em crise? Ele diz o seguinte, as instituições, elas precisam se justificar. Elas não podem continuar simplesmente porque um dia, lá atrás, algum objetivo, algum grupo, decidiu implementá-las. Elas precisam convencer, justificá-las, convencer, trazer informações, trazer explicações do porquê da sua existência. Nós todos sabemos que as instituições, elas são lentas e elas permanecem muito mais do que desaparecem e do que mudem. Ainda que o nosso, nosso não, o governo atualmente conseguiu acabar com muitas das instituições. que é um fato que a gente está estudando agora. Mas as instituições existentes, desde uma unidade básica de saúde até uma secretaria ou ministro da saúde, tem obrigação, tem o ônus de explicar sua existência para os cidadãos comuns. Então, nós precisamos começar a fazer essas perguntas. Professora, só, vou lhe interromper rapidamente, que trancou só a sua imagem, a gente está lhe ouvindo perfeitamente. Eu vou pedir só para o Christian tentar lhe retirar e colocar de volta, porque eu acho que é esse o problema. Só dois segundinhos, eu voltei a aparecer aqui. Vamos ver. Vamos ver, professora Mônica. Tá, voltamos a lhe ver. Pode continuar, professor. Desculpa. Não, tudo bem. Agora, depois de quinta da interrupção, eu já me acostumei com isso. Está ótimo. Vamos andando. Então, pego, então, o argumento do Chomsky, que sugere, que nos impele a pedir as justificativas para as instituições. E eu acho que isso está ao alcance de nós todos como cidadãos, porque a gente pode questionar os serviços prestados pelo Estado, como numa unidade básica de saúde ou numa escola, não no sentido, aí a gente, aqui temos que um pouco girar a nossa chave, certo? Não no sentido de rodar baiana, de fazer escândalo quando o serviço não é bem prestado, massacrar o outro, aquele servidor que está lá prestando serviço. E sim, começar a fazer perguntas um pouco com uma teimosia de pessoas que querem de fato entender, né? Qual o objetivo desse serviço? Por que esse serviço existe? Por que eu não sou tratado com respeito? E não se trata de batalha retórica, certo? Mas protestar sem violência contra a opressão, semeando no outro justamente essa dúvida e semeando a responsabilidade, então, pelo serviço que está prestando. Nós podemos fazer isso individualmente, nós podemos fazer isso no coletivo. Nós, pertencentes aos movimentos sociais, podemos fazer perguntas nas instâncias, por exemplo, nos comitês, nos conselhos, perguntando para as instituições qual é o seu objetivo, como é que eles justificam a sua existência, a sua produção. E eu acho que no mundo em que a gente vive, que é um mundo pluriverso, certo? Que é um mundo pluriverso, que é um mundo de diversidade, as instituições precisam nos responder em diversas linguagens, precisam se tornar uma torre de Babel inteligível, precisam falar na língua de comunidades quilombolas, precisam falar na língua de pessoas vulneráveis, precisam falar na língua das mulheres e prestar contas daquilo que fazem. E não se trata apenas dos políticos, se trata também daqueles que ocupam cargos comissionados ou são servidores públicos. Então, me parece que isso também é uma forma de oxigenar, oxigenar a democracia e suas instituições, bem como seus representantes. Bom, para terminar, eu gostaria de dizer que, fazendo um looping, uma amarração com a fala do professor Rodrigo, que, tanto nas propostas que eu estou trazendo aqui para vocês, que são propostas teóricas imilitantes para oxigenar a democracia liberal ou transformá-la, me parece que o que conta é justamente não fazer aquilo que se faz dessa figura estereotipada dos comunistas, porque essa figura, essas figuras que aparecem ao longo da projetória histórica, elas trazem o outro como inimigo. E aqui gostaria de terminar, então, com o dizer do Manifesto Convivialista, que eu gostaria de convidar vocês a acessarem na internet, um conjunto grande de cientistas sociais, cientistas das humanidades, mas não só, assineu o Manifesto Convivialista dizendo o seguinte, a ideia é criar, conviver com os outros, respeitando a diferença, reconhecendo a diferença, reconhecendo que existe conflito, mas conviveu de tal maneira para não massacrar o outro, ou seja, conviver com ele no respeito da diferença e com base no conflito que traga em algum momento soluções boas para todos. Então, é isso que eu preparei para vocês, muito obrigada pela atenção, desculpa pelas inconveniências da web. Não, professora, foi, isso daí é novidades de tempos de trabalho remoto. E, eu acho que, Cristian, pode botar a professora e o professor Rodrigo, os dois, que agora vão fazer as perguntas, e daí acho que pode ficar os três na tela, que não tem problema. que eu vou começar, vou iniciar a fazer as perguntas aqui. E, bom, gente, só reforçando, o pessoal pode, o pessoal está botando bastante, muitos elogios, a gente agradece todos os elogios, professores, tenho certeza que também, mas mandem também essas perguntas, que nós também vamos gostar de debater esses assuntos. Eu tenho duas perguntas, eu tenho uma pergunta para os dois professores, depois uma para cada um, e eu vou fazer essa primeira rodada com essas duas perguntas, e elas são perguntas um pouco amplas, eu sei, mas eu acho que os professores podem escolher, daí caminhar por onde quiserem. A pergunta, para os dois, é a pergunta de um milhão de dólares da Academia Brasileira. Como é que se faz, então, para a gente sair da famosa torre de marfim, torre de mármore, a palavra que vocês quiserem dar, para a gente discutir os problemas da democratização no Brasil? qual é a contribuição acadêmica, daí, se vocês quiserem falar em geral, em tese, a contribuição, ou específica de cada área, eu acho que vocês podem escolher caminhar por onde quiser. Agora, vou fazer uma pergunta para cada um, eu tinha feito algumas anotações, e tinha feito já de, quando eu fiquei sabendo que ia participar, fiz meu dever de casa como bom aluno, e fiz algumas perguntas, já vim com elas prontas. Para o professor Rodrigo, professor, no seu livro Em Guarda contra o Perigo Vermelho, uma das hipóteses que o senhor levanta é a da longevidade do anticomunismo na cultura política brasileira, apesar de que eu acho que naquele momento o senhor ainda não usava o termo cultura política, mas acho que a gente pode falar dessa forma. Chega a afirmar que tentou, abre o aspas para o senhor, olhar o anticomunismo como um fenômeno duradouro, captando as linhas de continuidade presentes ao longo da história, fecha aspas. Em um capítulo recente, publicado, o anticomunismo, antipetismo e o giro direitista no Brasil, o senhor afirma que o anticomunismo, abro aspas, voltou a ocupar lugar central no debate político brasileiro, fecha aspas. Porém, hoje já não vivemos o contexto do século XX, ou seja, os embates entre Estados Unidos e União Soviética, o brilho da Revolução Cubana e das guerras de libertação nacional na África e na Ásia, só para ficar em alguns exemplos. Então, o perigo vermelho parecia muito mais, acredito eu, palpável, tendo em vista que um terço da população mundial vivia sob regimes socialistas no século XX. No entendimento do senhor, o que hoje, além dos discursos, que obviamente são importantes, como diriam alguns filósofos, discursos constituem realidades, sustentam o anticomunismo brasileiro? O que que, no que que ele se baseia, já que esse contexto internacional tão, digamos assim, mais propício a essas ideias anticomunistas, ou pelo menos que alimentavam o anticomunismo, seria mais presente no século passado. E para a professora Mônica, eu também fiz meu dever de casa, eu vou pedir licença para citar algumas palavras dela. Numa, numa palestra, eu acho que foi, ou numa conferência recente que a senhora estava falando, eu acredito sobre, porque já entra na fala da senhora, e não, eu não sei do, não tinha o que que era o evento, mas acredito que era sobre os retrocessos nas políticas públicas de democratização do Estado. A senhora coloca o seguinte, abro aspas para a senhora, se alguma coisa está sendo desmontada, significa que ela está perdendo legitimidade, e essa perda de legitimidade pode ser paulatina. Se você desconstrói algo e não tem resistência, não tem união ou engajamento, se você desconstrói isso e não tem resistência, não tem união, não tem um tipo de engajamento, significa que algo que está sendo desmontado já não tem legitimidade. Eu acho que vai encontrar um pouco o que a senhora estava falando agora. quando a ascensão do governo Bolsonaro, o presidente chegou a afirmar o seguinte, nós temos que desconstruir muita coisa, desfazer muita coisa, para depois começarmos a fazer. Tendo em vista, por exemplo, a desarticulação de muitos conselhos federais, onde existia um possível espaço de participação da sociedade civil, estes desapareceram sem alarde midiático e sem protestos relevantes. eu queria saber onde a gente pode encontrar o início dessa perda de legitimidade. Eu acho que a senhora explicou um pouco isso no final, agora da sua fala, mas eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouco isso. Vou começar com essas duas perguntas, uma geral para os dois e uma para cada um, e depois eu passo aqui para as perguntas que o pessoal também fez. Vamos começar de novo, acho que o professor Rodrigo, que está quietinho já faz um tempo, já deu a sua explanação. Obrigado pelas perguntas. Sobre a torre de marfim das universidades, eu vou dizer que eu nunca me senti numa torre de marfim, eu nunca me encarei nessa posição, eu sempre me vi como funcionário público, desde que eu me tornei professor de, primeiro de escola pública, depois de universidade pública, eu sempre me considero um servidor público, que tem que cumprir a sua carga horária de 40 horas de dedicação exclusiva, e que é parte do meu trabalho fazer divulgação do conhecimento que é produzido nas universidades. Formar alunos, orientar alunos, pesquisar, produzir conhecimento novo, divulgar. Eu sempre tentei fazer isso, sempre aceitei convite, por exemplo, para colaborar com a imprensa, para fazer palestra em escolas, ensino básico, então acho que sempre estive fazendo isso, na verdade. O tipo de pesquisa que eu faço também estimula um pouco isso, porque trabalhar com a história política, isso sempre tem um interesse público. Você mencionou a dissertação de mestrado que eu fiz sobre o MDB, na ocasião, primeira vez que eu tive contato com a imprensa, porque me chamaram, jornais aqui de Minas, me chamaram para falar sobre a história do MDB. Até me surpreendi um pouco, porque havia interesse público. Acho que a gente tem que fazer isso, tem que divulgar, debater, chegar, sair da universidade, sim, alcançar além da universidade, e acho que esse momento do isolamento social, talvez a gente tenha até mais oportunidades, porque a gente fala muito, eu falo muito em live, YouTube, a gente está circulando, fazendo o possível. Agora, por outro lado, eu acho também que existem limites a essa situação pública. Primeiro, eu acho que o intelectual acadêmico que trabalha com procedimentos científicos, ele tem que se limitar também a esse pacto com os procedimentos. A gente também não pode cair num populismo, um intelectualismo público rasteiro, às vezes, até muita gente faz isso em busca de notoriedade ou de vender livro, não sei, acho que essa tentação deve ser evitada, porque senão a gente perde a possibilidade de oferecer algo específico do mundo acadêmico, que é um conhecimento mais bem refletido, um conhecimento produzido com critério, acho que nesse momento, inclusive, no campo da história, a gente discute muito isso, existe uma disputa pelo conhecimento da história em espaço público, existem intelectuais públicos de direito que querem produzir uma história do Brasil e divulgar uma história do Brasil, mas eles fazem isso de maneira precária, de maneira ruim, sem embasamento, sem devido conhecimento, sem seguir as práticas de crítica, de fontes, então acho que a gente tem que atuar publicamente para mostrar por que esses supostos conhecimentos não têm o mesmo valor do conhecimento produzido nas universidades, mas para isso a gente tem que se divulgar, e aí acho que o que se pode fazer é o que estamos fazendo agora, mas sem nutrir muitas ilusões também, porque acho que o problema da democracia no Brasil, por exemplo, vai muito além disso, tem a ver com a cultura política, tem a ver com a sociedade, enfim, a gente também não pode achar ter uma visão olímpica de que os intelectuais vão resolver o problema da democracia no Brasil, isso seria muito ingênuo, enfim. Sobre a outra pergunta, sobre o anticomunismo de hoje, é claro que tem muito de, vamos dizer assim, de absurdo no anticomunismo hoje, tem muitas convicções que se divulgam por aí que em outros contextos são ridículas, até conversando com colegas estrangeiros, muitas vezes eu tinha que explicar para eles por que tem anticomunismo no Brasil ainda, eles falaram, mas como assim ainda tem anticomunismo no Brasil, qual que é a lógica? Porque parece fora de lugar, não é? Não obstante, em outros países também circulam discursos anticomunistas, parece que em países do antigo bloco soviético, talvez a Mônica saiba, seguramente a Mônica vai saber dizer mais sobre isso, existe ainda um uso do anticomunismo em vista da história, dos regimes de tipo soviético, no caso do Brasil é mais estranho, porque aqui não tem, nós não tivemos um passado esquerdista, o Brasil nunca teve governos de esquerda antes do governo Lula, que aliás foi um governo de centro-esquerda, o governo Goulart foi um governo mais ou menos de esquerda, mas foi um governo muito efêmero, na verdade não conseguiu implantar nenhuma reforma de base que ele prometeu, o primeiro governo de esquerda realmente do Brasil foi o governo Lula, então nós não tivemos nenhum governo de esquerda antes para ter tanto medo, inclusive eu falo muito isso, ironizando com esses discursos que denunciam o perigo do comunismo, da ditadura comunista, os brasileiros não deveriam ter medo de ditadura comunista, a gente tem que ter medo de ditadura de direita, porque o que a gente conhece bem no Brasil são ditaduras de direita, nós vivemos sobre ditadura de direita por quase 40 anos, isso é o que a gente conhece, não ditadura comunista, então é claro que aí tem, vai muita manipulação nesses discursos anticomunistas, eu acho que nós tivemos um auge desses discursos em 2018, na eleição do Bolsonaro, ele mesmo explorou muito isso, ele ameaçou muito, ele disse que, sugeriu que ia matar a gente, que ia exilar a gente, foi um auge, eu acho que agora isso está esfriando um pouco, embora a base do Bolsonaro ainda acredite muito nesses discursos e pronunciem esses discursos, mas isso tende a declinar, eu creio, inclusive pelo que a gente está passando agora, já passou o momento do auge, é por isso que eu gosto de usar a metáfora de onda para pensar a política no Brasil, especialmente o movimento de direita, porque eles têm um momento de ascensão e depois dá uma esfriada também, quando teve o golpe de 64, houve um pico de crenças e convicções anticomunistas, de apoio à repressão, inclusive apoio à repressão, mas depois isso esfriou e aí depois nós tivemos momentos em que a classe média no Brasil estava exigindo democracia, exigindo direitos, e aí depois, agora recentemente, essa mesma classe média, a maioria dela, voltou a apoiar movimentos de direita e a redescobrir convicções direitistas, enfim, então tem muito de farcesco nesse anticomunismo do Brasil atual, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento a isso, porque tem efeitos, tem efeitos eleitorais, tem efeitos políticos, e tem esse efeito aí que a Mônica destacou, que é o empobrecimento do debate político, que é um estímulo a uma vivência política agonística, nos termos do Carl Schmitt, uma vivência política destrutiva, enquanto o que a gente precisa é de uma vivência política pluralista, que respeita o outro, que trata o outro como um adversário de ideias, e não essa ânsia de eliminação do outro, que é muito característico dos movimentos anticomunistas e os movimentos antipetistas também, um texto que você mencionou que eu escrevi, eu cito falas, por exemplo, do Reinaldo Azevedo, que hoje está num outro campo, mas no início dos anos 2000, o Reinaldo Azevedo falava de excluir o PT do cenário político, o PT tinha que ser excluído, ele ajudou muito, ele fomentou muito esse discurso virulento, enfim, infelizmente mudou, mas enfim, é isso. Professora Mônica? Oi, está me ouvindo? sim? Bom, eu diria que eu quero ser como professor Rodrigo, e eu gostaria de deixar, desejo que todos fossem como professor Rodrigo em termos de, da saída do Torre do Marfim. Eu, Rodrigo, faço parte de ciências sociais, sou muito mais enclausuradas nessa torre, talvez, do que historiadores, né, porque a gente levou a especialização muito longe, né, a gente se concentrou no produtivismo, tanto é que as partes de justificativa social das teses e dissertações, ela é muito fraca, ela é feita nas coxas de qualquer maneira. Então, para mim, hoje, absolutamente, eu acho que tem, concordo com você, Rodrigo, quando você diz que nós temos que produzir conhecimento de ponta, pautado nos métodos. Eu acho que mestrado e doutorado é para isso, é um tempo, que é especial, né, de muita concentração individual, né, mas depois, ao meu ver, todos, todos nós devemos nos perguntar por que a gente fez e o que a gente pode fazer com esse conhecimento. Agora, com todos os dispositivos tecnológicos e ainda mais aqueles que não têm cabelo branco aqui, que não estão nos ouvindo, podem dispor de centenas de formas de fazer divulgação desse conhecimento e que seja numa escola do lado da tua casa. Não precisa ser, e eu acho que você, Rodrigo, está apontando para esses egos inflados com popularidade, né, enfim, científico, da popularização da ciência. Eu estou pensando mais no impacto no local, certo? Você está fazendo seu doutorado, transforme isso numa palestra, num curso na escola pública do lado da tua casa, certo? ter impacto local, né, fazer, pensar nisso, em produtos que vão mudar a tua realidade ao teu redor. E o Rodrigo chamou a atenção que ele é um servidor público, que é muito raro, na verdade, ouvir de professores das universidades públicas que eles são servidores públicos, né? Parecem ilhas autônomas, né, que nem pertencem ao Estado. e eu acho que nós também, na própria Unicinos, também precisamos justificar a nossa existência, da mesma maneira que o Chomsky diz que as instituições do Estado, do Estado, nação, do regime democrático-liberal precisam justificar sua existência, nós também temos que justificar, de uma maneira contundente, orgânica, generosa, afetuosa, amorosa, para que o nosso conhecimento sirva para desenvolvimento da ciência, mas também tenha, enfim, contribua para a sociedade local, regional, nacional ou internacional. Então, eu sou muito a favor, eu acho que isso deveria ser uma cláusula muito importante do nosso trabalho científico, incluir, tirar da pobreza, e vou ficar brava agora, tirar da pobreza a extensão, porque formação, em primeiro lugar todos somos pesquisadores, depois somos professores e extensionistas quase nunca, certo? Então, nós temos que reabilitar a extensão, inventá-la e transformá-la como um canal de diálogo transdisciplinar com a sociedade e seus atores. Você fez muito bem em São de Casa, boa pergunta, qual é o início dessa perda de legitimidade. Então, o que o Vinícius trouxe para a gente é o seguinte, no artigo que eu escrevi com a Débora Rezende, a gente estava pensando como as instituições são desinstitucionalizadas, ou na linguagem mais cotidiana, como ocorre desmonte das instituições, certo? Isso é uma coisa muito importante desde o início de 2019. Uma das possibilidades, mas não é a única, é as instituições podem ser desmontadas porque elas não tinham legitimidade. Isso você recupera da minha fala, Vinícius, certo? Quando que elas perdem a legitimidade? No caso dos conselhos, que agora estamos descomemorando o revogaço feito no ano passado, que extinguiu vários deles, certo? Nós próprios que participamos da campanha contra o desmonte, nós nos damos conta que conselhos tinham uma legitimidade interna, mas não comunicaram isso para a sociedade. Então, tem muita gente a favor, conselheiros a favor dos conselhos, mostrando como eles contribuem para políticas públicas, mas não fizeram trabalho, nós não fizemos trabalho suficiente para comunicar isso para a sociedade. por mais que o Ministério de Saúde não funcione, certo? Seja apenas um departamento da Presidência da República, certo? O Bolsonaro não está pensando em desmontar o Ministério da Saúde, porque aí a sociedade provavelmente teria um voz muito mais forte. Então, eu acho que o início é quando se cria uma instituição que precisa ser comunicada, da mesma maneira que nosso conhecimento também tem que ser justificado, tem que ser comunicado, porque senão a gente faz greve, eu já participei de várias greves na USP, não sei se o Rodrigo lembra, ninguém dava a mínima para a nossa greve na USP, e daí que a universidade não faz diferença nenhuma na vida das pessoas, aparentemente, certo? Então, eu acho que o início se dá no momento em que as instituições criadas não se dão trabalho a se justificar e se comunicar com a comunidade, e isso pode acontecer inclusive com as universidades, que elas podem sumir ou ser diminuídas justamente porque não criam essa legitimidade. É isso. Obrigada pela pergunta, Vinícius. Nada. Eu acho que isso também é bastante, dos cortes que houve na educação, acho que isso também serve bastante, ou seja, a gente começou a fazer propaganda dizendo contra os cortes e a sociedade civil parece que não estava nem um pouco preocupada com os cortes da educação, porque aquilo não dizia respeito, parece, para eles, né? Vou fazer algumas perguntas aqui, professores, que foram mandadas no chat, quando eu falei para o pessoal fazer pergunta eles não se constrangeram. Bom, Lenine Miranda, um nome bastante sugestivo, fala, pediu para o professor Rodrigo, suponho, por que as religiões são os grupos mais sensíveis ao movimento anticomunista? e depois o Leandro Castro, que participou do nosso ST hoje de tarde, recém defendeu a tese de doutorado, pergunta como pensar o tema da identidade nacional e com a sua relação com os regimes de 37 e 64. Esse é um tema que ainda carece de estudos, professor. E para a professora, teve uma pergunta aqui, a primeira, para a professora também tem uma outra questão, já que ela tocou uma coisa, tem uma outra questão também minha para ela, mas também tinha uma outra aqui, aqui, do Gabriel Silva. Ele pergunta, tendo em vista o contexto em que vivemos hoje no Brasil, frente à pandemia, ao colapso do sistema de saúde e às perseguições, que se opõe ao projeto de... desculpa, ficou cortado aqui, desculpa, vou falar de novo. tendo em vista o contexto em que vivemos hoje no Brasil, frente à pandemia e ao colapso do sistema de saúde e às perseguições que se opõem ao projeto de morte levado a cabo pelo atual governo, até que ponto podemos conjecturar um eventual cenário de perda total da democracia? E a minha segunda pergunta para a professora Mônica é o seguinte, também, desculpa pelo... ela ficou um pouco extensa, professora. só para acertar o pessoal que está nos escutando, a professora Maria da Glória Ghosn divide os movimentos sociais de três tipos, ela define. Os tradicionais, o movimento estudantil, o movimento operário, que seriam mais facilmente incorporados pelas instituições existentes, os novos movimentos sociais que ela chama surgidos nos anos 1960, movimento de mulheres e movimento gay, por exemplo, que segundo a autora lutavam por pautas específicas dos grupos que eles apresentam, e por último, a professora Ghosn fala em novíssimos movimentos sociais que ganharam força a partir de 2011, não surgiram ali, mas ganharam força a partir de 2011 no mundo e 2003 no Brasil. Esses movimentos se caracterizam pela horizontalidade organizativa e por suas pautas específicas. O movimento passe livre que a professora citou é o exemplo que eu cito aqui também. Quais são as formas de diálogo desses movimentos sociais com o Estado? Quais são as formas de institucionalizar a participação desses movimentos e, ou mesmo, se seria o caso de institucionalizar? Isso tendo em vista que, apesar das dificuldades dos movimentos sociais tradicionais e novos, na definição da professora Maria da Glória Ghosn, já possuem formas de acesso, entre aspas, e diálogo ao Estado e suas pautas são, de certa forma, legitimadas, apesar de que eles têm dificuldade também, mas, por exemplo, eles recorrem normalmente a partidos políticos e coisas que esses novíssimos movimentos não fazem. Então, agora eu vou inverter um pouco, vou fazer a professora primeiro responder e depois o professor Rodrigo. Tá bom. Eu só queria pensar com o Rodrigo uma coisa, já que ele chamou a minha memória dos tempos do regime socialista, onde eu vivi até 21 anos. Sabe, Rodrigo, o que me ocorreu? Você sabe, na Polônia, nos anos 80, provavelmente tinha meia dúzia de pessoas negras, eram alunos angolanos, estudantes da Universidade de Varsóvia. E, mesmo assim, o polonês era racista, mesmo sem objeto. Da mesma maneira que o polonês permaneceu antissemita com 6 mil judeus na Polônia atual. Eu acho que é mais fácil demonizar o outro que não existe. Para pensar um pouco na demonização do comunista, porque você não pode fazer a verificação empírica do outro para descobrir que ele não é aquilo como ele é desenhado. Só para pensar um pouco contigo a escolha do comunista como demônio. Inclusive, o diabo a gente nunca ouviu e temos bastante medo dele. alguns de nós. Mas, para pensar um pouco, o Gabriel perguntou para a gente sobre a perda total da democracia. Cientistas sociais não fazem muito futurologia porque é o seguinte, porque nós temos o imponderável no futuro. Nossos modelos analíticos têm que levar em consideração a contingência, o acaso. Então, não dá para saber se estamos presenciando um processo que vai levar à perda total da democracia. se a gente olhar para a Turquia, se a gente olhar para a Hungria ou para a Polônia, certo? As liberdades, a parte liberal da democracia estão sendo muito constrangidas. Vocês viram que na Polônia estão criminalizando todas as formas de aborto, mas as mulheres saíram para as ruas. Então, eu acho que é mais do que esperar a total perda da democracia, o nosso dever é, como dizia Vinícius, explicitar esse desmonte a tempo todo, o tempo todo, em todas as formas que a gente conhece, certo? Podemos chamar, então, com as palavras adequadas aquilo que é feito pelos governos que são antidemocráticos desde já. sem que percamos o sistema. A pergunta, essa pergunta sobre novíssimos movimentos sociais, ela é muito instigante e eu ainda não, eu quebro cabeça sobre eles, porque ela nos coloca a seguinte questão, para retomar para o pessoal. Até, então, anos 2010, os velhos, os antigos, ou, enfim, novos, mas não tão antigos movimentos, eles teriam interagido muito por dentro do Estado e a gente viu muito isso, de fato, né? E a gente também demonstrou que isso não significou cooptação, certo? Que isso significou construção de políticas públicas mais inclusivas. Então, esse é o primeiro ponto. Então, falar que o movimento entra no Estado e é cooptado e é desmobilizado, isso já foi derrubado como um mito, né? Enfim, talvez mito não o argumento político. A questão é que os novíssimos movimentos sociais que vêm para a cena a partir de 2011, eles se dizem exatamente oposto do que eram, eles não vão entrar no Estado, eles não vão dialogar com o Estado, eles não vão criar estruturas formais, eles não vão ser hierárquicos, eles não vão ter representantes, vão ser horizontais e vão fazer tudo por consenso. ainda não conseguimos capturar trajetória de movimentos que se mantivessem como tais, Vinícius, ao longo do tempo. Porque essa que é a beleza de estudar movimentos, movimento é um bicho que muda ao longo do tempo. Eu não consigo tirar uma fotografia para vocês e falar que movimento sanitário foi durante 30 anos uma coisa, ele foi várias coisas. Por isso a gente fica fascinado, porque são redes informais entre pessoas, grupos e organizações. Então, a cada momento, a cada momento histórico, estou falando como historiadores, certo? A cada década, a cada, sei lá, a cada tempo, a cada oportunidade política, nós precisamos tirar fotografias. Então, eu não posso garantir que o MPL, quando ele decidiu não entrar a dialogar com o Estado, decidiu ser horizontal e não formalizar, que ele permaneceu até hoje assim, certo? Eu preciso estudar isso, que a gente vê que as formas organizativas menos formais têm menos chance de se perpetuar, então, que a gente vê que os coletivos se transformam depois em empresas sociais, em ONGs, tem uma transformação organizacional. Se você quer falar com o Estado, você precisa de uma CNPJ, ou você entra no Estado, como fizeram os pontos de cultura, isso foi um programa bem interessante, entra no Estado, faz um programa para o CPF. Então, o que aconteceu? Claro que os artistas não iam fazer, não iam fazer, os artistas nos locais mais distantes do Brasil não iam criar empresas para prestar, para receber dinheiro do Estado. Então, o ponto de cultura foi pensado justamente para trazer para dentro do Estado o CPF, ou seja, pessoas que não têm representatividade, representação formal e legal. Então, eu acho que a gente tem que observar essa relação com o Estado, onde é de costas, onde é de mandadas, onde é de diálogo, e ver como isso se transforma. Não posso simplesmente comprar o discurso do ator e dizer, aí são horizontais. Não, deixa eu ver como vocês são horizontais, certo? Quero até descobrir uma receita maravilhosa de promover um diálogo horizontal sem representantes ao longo do tempo. Professor Rodrigo, o senhor precisa que eu repita as perguntas aqui, professor, ou o senhor ainda está fechado o microfone? Eu acho que, bom, eu me lembro principalmente de duas, que foram mais... Isso, é sobre a questão dos movimentos, os movimentos religiosos serem mais sensíveis e a questão da identidade nacional no movimento de 64 e 37. Me lembro. Primeiro, só continuar o diálogo com a Mônica aqui, que está interessante. Aliás, eu sempre gostei de diálogo com a ciência política, exatamente por fazer história política, eu sempre estive muito atento à ciência política. Existe, voltando ao tema da Torre de Marfim, na área de história também, nós tivemos um momento muito elitista, das pessoas ocupadas apenas com carreira, com publicação, enfim, também tivemos isso, mas na área de história, talvez, e é diferente da ciência política, a gente atua muito na formação de professores e temos muito contato com o ensino básico, então acho que isso chama muito os historiadores para essa área. A nossa associação de historiadores tem uma preocupação muito grande com o ensino básico, então acho que tem um viés um pouco particular da área, mas ainda assim tem muito elitismo também, gente que não se preocupa com o impacto do seu trabalho, a não ser com reconhecimento dos pares, e eu acho que esse momento que a gente está vivendo está fazendo muitas pessoas repensarem isso, inclusive pensarem na necessidade de divulgar mais o que a universidade faz para combater os que querem destruir as universidades. Eu acho que as universidades têm que mostrar mais o que fazem, porque na verdade as universidades fazem muita coisa e nem sempre isso é conhecido e eu acho que a gente tem que divulgar muito o que fazem, eu só tenho medo de alguns discursos hipercríticos que nós mesmos nos fazemos que às vezes colocam, vamos dizer assim, desconsideram, desvalorizam o que a universidade faz, a importância do que ela faz e que tem muito trabalho de extensão inclusive, muito trabalho importante em várias áreas, em várias áreas sociais, tem que ser melhor conhecido. Bom, e sobre outra coisa, sobre o anticomunismo e na ausência do comunismo, isso é um tema interessante, de reflexão para quem trabalha nessa área, não existe uma proporcionalidade perfeita entre o tamanho do comunismo e o tamanho do medo do comunismo, se fosse assim os Estados Unidos não deveriam ter anticomunismo forte porque o movimento comunista lá sempre foi muito fraco, sempre foi muito débil, a época de ouro do Partido Comunista norte-americano eles conseguiram eleger um deputado no estado de Nova York e ainda assim aquilo lá é uma obsessão tremenda. No caso do Brasil a gente teve um movimento comunista mais forte, mas ainda assim tem um certo, vamos dizer assim, um certo impacto político o fato do movimento comunista ser mais ou menos relevante, assim como tem momentos em que o anticomunismo se desmoraliza mais por excesso, então por exemplo no final da ditadura Vargas mas houve um momento em que o anticomunismo ficou meio queimado em função da manipulação que ele foi submetido, por exemplo, a história do plano Cohen, aquilo gerou muito descrédito para o movimento anticomunismo. No fim da ditadura militar aconteceu a mesma coisa, se começou a ironizar a ditadura porque ela falava o tempo todo de comunismo, comunismo, e aí muita gente conservadora inclusive começou a dizer então a ditadura é muito ineficaz porque surgiu para acabar com o comunismo e ela mesma disse que o comunismo não se acaba que o comunismo continua existindo inclusive teve um jornalista que fez uma ironia com isso e publicou um livro chamado O Que Aba o Comunista ele usou principalmente isso contra um deputado da Arena um dos líderes da Arena o Bonifácio Andrade Bonifácio Andrade que via comunista de todo lado e aí ele foi ironizado enfim entrando nas questões sobre religião por que que a religião os religiosos são tão sensíveis contra a esquerda porque o comunismo histórico era materialista era ateu frequentemente ateu e houve conflitos importantes entre os movimentos comunistas e os movimentos religiosos isso gerou uma indisposição desde o início do século XX mas houve muita manipulação disso também por um caso clássico por exemplo que foi a Guerra Civil da Espanha muita gente as fontes católicas diziam que os comunistas estavam matando padres na Espanha mas muitas vezes a violência contra os padres não foi do partido comunista propriamente veio de outros grupos não exatamente dos comunistas além disso muitos comunistas não são materialistas ou ateus essa relação da esquerda com a igreja católica mudou muito ao longo do século XX surgiu uma esquerda católica inclusive que foi acusada de ser comunista de maneira totalmente inapropriada mas tem ainda uma tendência das pessoas muito religiosas e com uma religiosidade conservadora do ponto de vista moral elas tendem a repelir mais a esquerda porque é mais frequente na esquerda a aceitação por exemplo de mudanças de comportamento embora isso não seja uma regra porque tem muita gente de esquerda que é moralmente conservadora mas há uma compreensão geral de que a esquerda é mais tolerante com mudanças de comportamento isso afeta mais aflige mais aos grupos conservadores mas de novo tem muita manipulação nisso aí muito exagero por exemplo recentemente muitas pessoas acusando o PT pelas mudanças de comportamento que o Brasil tem vivido e vários países tem vivido como se fosse culpa da esquerda ou de governo que esteja que pessoas tenham adotado comportamentos por exemplo homossexuais ou que tenha casamento homossexual que tenha adoção de criança como se isso fosse culpa da esquerda na visão desde essa visão mais conservadora bom a outra questão sobre identidade nacional e ditaduras é um tema muito interessante pesquisado mas talvez não o suficiente e sobretudo não tem uma pesquisa comparando as duas ditaduras o Estado Novo é a ditadura militar nesse aspecto as duas ditaduras investiram muito seja na construção de uma identidade nacional seja no fortalecimento e na divulgação desses valores por exemplo na ditadura Vargas houve um grande investimento no nacionalismo autoritário uma visão de que o Brasil é uma nação formada por pessoas que não devem entrar em choque não devem conflitar não devem disputar enfim aquela visão nacionalista autoritária daí a criação de ensino cívico da educação moral cívica o mesmo com a ditadura dos militares então a identidade nacional que as ditaduras construíram é uma identidade autoritária uma identidade excludente que não tem lugar para o diferente ou no caso brasileiro isso é bem interessante bem peculiar do Brasil as ditaduras investiram muito naquela visão de que o Brasil é um povo formado por três raças o tal mito das três raças e uma formação que seria harmônica teria havido uma mistura racial mas de maneira harmônica de sem conflito e isso a ditadura Vargas investiu nessa trilha e a ditadura militar seguiu perfeitamente nesse caminho ao ponto de que a ditadura militar entendia que era crime contra a segurança nacional falar que o Brasil tem racismo isso os militares consideravam um crime contra a segurança nacional porque fomentaria o conflito fomentaria as divisões sociais enfim então as ditaduras investiram na identidade nacional mas uma identidade nacional autoritária e excludente professor Zan está chegando aqui no final fazer só mais a última rodada de perguntas vou pedir para os professores serem breves até para a gente não estender justamente o tempo de vocês a Kira Miller professor Rodrigo fez a seguinte pergunta se o senhor puder falar um pouco sobre a relação do anticomunismo e a política externa independente dos anos 60 e teve outra pergunta aqui a Kalinka perguntou que a nossa colega eu cai voltei nesse momento de incertezas e depredação das instituições democráticas brasileiras qual o papel do historiador e do centro social uma vez que também há uma depreciação da área de humanas e eu quero fazer minha última pergunta para o professor Rodrigo eu tinha feito como eu li o livro recentemente de novo Elias Parton então eu estava cheio de questões eu poderia fazer uma entrevista só se por livro professor mas eu vou tentar resumir numa última pergunta aqui que eu achei interessante que foi uma questão que o senhor não pensou e eu pensei um pouco agora trazer já trouxemos ciência política já trouxemos sociologia agora trazer um pouco de antropologia no seu livro o senhor aborda a questão da zoomorfização a tática de associar comunistas com animais imaginário popular de animais que no imaginário popular são ligados às questões vis e baixas por exemplo bode a cobra a aranha etc porém o senhor adverte abro aspas para falar do senhor não se afirma simplesmente que membros do PC fossem animais o que ocorria era uma comparação entre ação e valores supostamente comunistas e as características de determinados animais fecha aspas porém agora a questão que eu fiquei pensando a gente não poderia fazer uma leitura baseado na antropologia que dessa associação comunismo comunistas com animais funcione como uma certa desumanização dos militantes do PC e os comunistas em geral justificando assim a violência contra eles já que como não são humanos como eu entre aspas eu permito e aceito que a ele seja feito o que eu não aceito com o meu semelhante a gente poderia pensar nessa chave agora a gente começa com o professor Rodrigo invertendo de novo tá respostas ao contrário a tua pergunta aqui na verdade é um comentário com certeza eu concordo eu acho que parte dessa estratégia de zoomorfização é transformar o outro num ser não humano no caso comunista daí ser mais fácil de excluí-lo primeiro excluir do cenário político e depois de destruí-lo seguramente que isso é parte do show é uma desumanização do comunista só um instante a outra questão sobre a política externa independente na época do governo Goulart e o impacto disso no anticomunismo é um tema muito importante que influenciou muito a posição dos Estados Unidos do governo norte-americano e da direita brasileira uma das razões para o governo americano desestabilizar o governo Goulart foi isso o fato que o governo Goulart ameaçou sair da óbita de influência norte-americana e começou a seguir uma trilha mais independente se aproximar dos países não alinhados se aproximar do bloco soviético isso era pouco conhecido na época que eu falei isso há 20 anos atrás mas o governo Goulart reatou relações diplomáticas com a União Soviética no final de 1961 e isso teve um impacto enorme porque o Brasil desde 1947 não tinha relações diplomáticas com a União Soviética e o Goulart é que restabeleceu isso assim como trocou diplomatas com vários países do bloco chamado bloco soviético teve uma posição em relação a Cuba de não apoiar a invasão americana a Cuba então isso vai é um ingrediente importante do conflito na época muita gente quis derrubar o Goulart em função disso tem um outro tema que é menos falado ainda que é a questão de Portugal o governo Goulart começou a aceitar uma crítica ao colonialismo português o que não era a política tradicional do Estado brasileiro que era apoiar Portugal e aí isso também foi uma razão para alguns setores quererem derrubar o João Goulart e quando ele caiu comemoraram que o Brasil voltou pelo mesmo início a uma linha de apoiar Portugal é curioso que depois no governo Vargas a ditadura mudou e acabou apoiando os países que se livraram de Portugal mas foi uma uma guinada diplomática pragmática do Geisel ele aceitou o fato consumado que foi a independência das ex-colônias portuguesas e tentou tirar tratou de tirar vantagem mas não apoiou os movimentos de independência em relação a Portugal agora sim eu esqueci qual que era a outra questão tinha mais uma não tinha você está sem o microfone tampado foi a questão da Kalinka que ela falou no momento de incertezas de depredação das instituições democráticas bom qual que é o papel dos historiadores eu acho que o nosso papel é fazer o nosso trabalho divulgá-lo na linha que a gente estava dizendo tentar mostrar para a sociedade a importância que tem as universidades o mundo acadêmico e tentar mostrar que o conhecimento da história importa para as pessoas eu acredito de fato nisso eu acho que o Brasil é um país de cultura histórica muito pobre a maioria das pessoas no Brasil sabe muito pouco da história do seu país eu acho que isso explica muita coisa no Brasil eu acho que é difícil imaginar alguém que tenha uma politização sólida e que não conhece a história do país como é que alguém vai se posicionar politicamente sem conhecer a história do seu país sem saber o que aconteceu muita gente não sabe o que foi a ditadura no Brasil não tem a menor ideia eu ajudei a fazer pesquisa de opinião e o nível de agora está tendo um foguetório aqui primeiro teve um panelaço que o Bolsonaro deve ter feito estava difícil de concentrar aqui na minha região estava um belo panelaço aqui eu estava até feliz mas estava me desconcentrando agora tem gente soltando foguete mas eu estava dizendo então que acho que a gente tem um papel importante ao ensinar a história ajudar a politizar as pessoas não fazer com que as pessoas sejam de esquerda porque eu sou de esquerda mas que as pessoas se apropriem e ajudem a construir o seu passado e com ele possam tomar posição política mais bem informada e no caso do Brasil isso é uma carência grave muita gente não sabe a história do Brasil isso não é um problema só do sistema escolar é um problema cultural porque muitas famílias no Brasil não dão nenhuma importância para a história e não educam seus filhos também então eu acredito muito que nós temos um trabalho muito grande pela frente e bom depende do empenho de todos nós e passamos o que for possível só para acrescentar uma coisa que o Rodrigo falou e a Kalinka acho que você coloca uma pergunta muito pertinente porque a tarefa é coletiva agora porque ataque é a toda enfim as humanidades né em especial algumas das humanidades como antropologia sociologia certo inclusive nós somos todos comunistas certo do Rodrigo né então eu acho que a tarefa é coletiva nós não podemos ter apenas respostas individuais a gente tem que nós temos capacidade de pensar em respostas potentes instigantes que despertem curiosidades das pessoas pela história do país que despertem a curiosidade das pessoas e entender porque as coisas funcionam dessa maneira e não de outra mas isso deveria ser a nossa tarefa coletiva das nossas associações dos nossos cursos deveria entrar nos cursos nossas disciplinas que a gente que a gente faz pensar junto com os alunos com as novas gerações então Kalinka faz de novo faz sempre essa pergunta para a gente poder estar alerta e criar boas respostas bom gente nós recebemos aqui várias perguntas que eu infelizmente não vou conseguir fazer para os professores eu fiz uma seleção fiz as minhas também e bom vou fazer o encerramento quero agradecer de novo ao professor Rodrigo Pato Samota que além de tudo foi um foi muito importante sim porque o Rodrigo o professor Rodrigo é uma inspiração para todo mundo que estuda ditadura como eu foi um prazer estar na mesma mesa da professora Mônica que teve uma importante formação importante influência na minha formação no mestrado que me aceitou como penetra nas disciplinas de ciência política eu também como estudo faço parte da história política também também gosto desse diálogo com a ciência política quero agradecer o convite que foi feito para mim pelo pessoal do do quarto CELA e fazer em nome do CELA agradecer os professores também e quero só fazer uma última chamada que amanhã espero que nós tenhamos uma noite tão boa como nós tivemos hoje mas sem os problemas de conexão vai ter uma segunda conferência que dialoga um pouco com essas questões que nós estamos falando que é pesquisa histórica e educação básica um diálogo necessário com os palestrantes vai ser a professora Vânia Inês Ávila Priamo da Prefeitura de Nova Hartz e o Paulo Daniel Espolier da Prefeitura de Novo Hamburgo e o mediador vai ser nosso colega aqui também mestrando da casa o professor Fabrício Cardoso da Silva eu peço que todo mundo quem puder obviamente compareça vai ser isso já é uma tradição do CELA foi uma mesa que teve no CELA passado esse diálogo com a educação básica que é uma forma de os professores também da educação básica participarem de eventos acadêmicos e falarem aí um pouco dessa realidade para nós então de novo vou reiterar os agradecimentos ao Rodrigo a Mônica e preciso para duas pessoas a Lise que vocês viram no começo que introduziu aqui que também é participada da coordenação que nos ajudou aqui selecionando os comentários e muito importante o funcionário da Unicinos o Christian que fez toda uma questão de organização nos ensinou como é que mexia aqui Christian eu sei que você não está falando mas está ouvindo está entre nós muito obrigado pela tua atenção o seu suporte não teria sido possível então eu acho que é isso não sei se os professores querem dar mais alguma última palavra senão a gente pode só agradecer de novo e desejar tudo de bom a vocês saudações aos colegas e as colegas aí da Unicinos também agradeço pela oportunidade dessa noite maravilhosa então tá então acho que é isso gente muito obrigado até uma próxima e aproveitem o evento que começou hoje vai até quinta-feira tchau 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 tchau